Olá, hoje vamos tratar sobre as propriedades dos fluidos, que é um conteúdo que faz parte da disciplina de fenômenos de transporte. O que nós vamos tratar aqui são de duas grandezas muito utilizadas em fenômenos de transporte que o pessoal tem muita dúvida em como montar as unidades dessas grandezas. E essas grandezas são quais? Primeiro a massa específica, que é determinada pela letra grega O. E a massa específica nada mais é do que a densidade que você tem no fluido. Você não diz que o fluido só vai poder ocupar o espaço onde ele estiver sendo armazenado. Então aqui o conceito da massa específica vai estar associada a quem? Ela vai estar associada a uma razão entre a massa e o volume desse fluido. Então aqui eu já deixei separado quais são as grandezas que estão envolvidas, né? Então aqui eu tenho a massa, o volume, que vai resultar numa específica. Só que para podermos determinar qual vai ser a unidade dessa grandeza, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a base MLT. Então o que é a base MLT? Massa, comprimento e tempo. Então, no caso da massa, a grandeza M, da nossa fórmula aqui, vai ser o próprio M maiúsculo. O volume, nós sabemos que todo o volume é medido em uma grandeza ao cubo. Por exemplo, metro cúbico, centímetro cúbico. Então nós temos aqui um L ao cubo. Fazendo a divisão que nós temos aqui na equação, nós vamos ter aqui uma massa, que é o M maiúsculo, dividido pelo comprimento ao cubo. O que vai resultar no quê? Vai resultar no ML a menos 3. Isso quer dizer o quê? Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, no sistema internacional, quilograma, que seria a unidade de massa, por metro cúbico, que seria a unidade de volume. No sistema CGS, seria o sistema relacionado a centímetro grama em segundo. A massa é dada em grama e o volume é dado em centímetros cúbicos. Então, com essa montagem aqui, nós podemos determinar qual é uma das grandezas e qual é a unidade que nós temos com a grandeza, no caso aqui, a mais específica. Falando em viscosidade dinâmica, que é a representada pela letra brega Mi, nós sabemos que a viscosidade é a capacidade de um fluido poder escorrer uma L com maior facilidade ou com uma menor facilidade. E ela está relacionada ao quê? A tensão de saneamento de um fluido. Então, a tensão de saneamento de um fluido vai ser o quê? Vai ser a nossa viscosidade dinâmica multiplicada pelo gradiente da velocidade, que aqui nós temos um dvdy. Pegando a tensão de saneamento, nós sabemos que ela vai ser o quê? Ela vai ser uma divisão de uma força por uma área. Se nós buscarmos força na base agora FNT, então o que é a base FNT? Ela vai usar força, comprimento e tempo. Então, a força vai estar definida como F, a área vai estar definida como algum elemento ao quadrado, um metro quadrado, um centímetro quadrado. Então, fazendo aqui, nós vamos chegar que a tensão de saneamento vai ser um FL-2. No caso do gradiente de velocidade, nós estamos fazendo o quê? Uma divisão de uma velocidade por um comprimento. Então, eu tenho a velocidade, por exemplo, metro por segundo. Então, seria um comprimento dividido por um tempo. Um dy, que seria uma proporção em relação ao comprimento onde o fluido está localizado. Seria um L. Então, eu teria um L sobre T dividido por L. Conservo a primeira, multiplico pela segunda invertida, eu vou chegar a um T-1, que seria a grandeza relacionada ao gradiente de velocidade. Isolando-me nessa equação, nós vamos chegar em quê? Que vai ser a tensão de saneamento dividido pelo gradiente de velocidade. Como a tensão de saneamento é um FL-2 e o gradiente de velocidade é um T-1, nós vamos chegar a que a grandeza para a viscosidade dinâmica vai ser um FL-2T. Se eu trabalhar no sistema internacional, o F é sempre dado em Newton. O L-2, no caso, seria uma divisão, está representando aqui um L-2, uma divisão por metro quadrado. E um T, no sistema internacional, está sendo representado em segundos. Então, podemos observar que vai ser uma força multiplicada por um tempo, força vezes tempo, dividido por uma área. Se eu pegar um sistema CGS, centímetro grama segundo, a unidade de força é o DINA, a unidade de tempo é o segundo, e a unidade de área é o centímetro quadrado. Então, aqui nós podemos observar como chegar em uma unidade através de uma montagem, através do tudo, utilizando a base do sistema para chegar em uma unidade de uma grandeza dentro da disciplina de fenômenos de transporte. E, fica a dica, até a próxima. E, fica a dica. E, fica a dica.